Oportunidade de lazer e enriquecimento cultural é o que 60 crianças de escolas públicas estão tendo com ensinamentos e participação em uma orquestra infantil. O projeto Educando com Música foi criado pela Camerata de Florianópolis e vamos conhecer no programa de hoje. Vitória está tendo contato com o violino pela primeira vez. Eu sempre amei violino, sempre quis tocar, só que eles não me colocavam na aula. Eu estou achando bem legal, eu amo os professores, faço muitos amigos e é bem fácil de aprender as músicas. Assim como ela, muitos integrantes do projeto estão tendo essa oportunidade. Eu acho que eu preferi mais o violino porque, na minha opinião, eu achei ele mais levinho, né? E eu sou mais facotinhas levinhas. E eu achei que o som dele também é bem bonito. E essa é a minha primeira vez na aula de orquestra e eu estou gostando muito. E é um contrabaixo, é um instrumento de orquestra, como é, obviamente, e pode ser tocado. E ele tem três maneiras de tocar. Pizzicato, arco ou tremor. E o sonho no futuro é ser percussionista profissional e contrabaixista profissional. Os irmãos Luca e Gabriel Florencio também participam. O meu sonho sempre foi tocar uma viola. Sempre quis tocar ela. O som dela é muito boa. Eu queria mudar para uma viola para ter uma experiência nova para eu cantar, porque eu nunca vi uma viola, nunca toquei. Eu só cantava violão. A única coisa que eu fazia, por exemplo, eu cantava também. O projeto foi viabilizado através de um convênio entre a Camerata e a Fundação Catarinense de Cultura. Há alguns anos, a Camerata vem desenvolvendo projetos educacionais de música em outros municípios do nosso estado. E a gente tinha como sonho ter um projeto desse dentro da nossa sede, aqui, onde a Camerata trabalha, onde temos também um centro de formação. E através de um convênio com o governo do estado de Santa Catarina, um projeto que também abrange outras atividades, como 30 concertos pelo interior do estado, espetáculos em escolas da grande Florianópolis, compra de materiais, gravação de clipes e tal. E aí, nessa oportunidade, nós vimos como inserir esse projeto educacional para acontecer aqui na nossa sede. 60 alunos de escolas públicas participam do projeto Educando com Música e são divididos em dois grupos. O projeto começou com a ida até as escolas para oferecer, para apresentar a ideia. O Pablo estava à frente dessa missão. Como é que foi essa experiência de ir nas escolas e explicar o projeto e chamar os alunos, né? A gente foi em escolas que compõem o entorno da Camerata, justamente para pensar essa mobilidade e facilidade das famílias trazerem as crianças até a Camerata e a sede. Porque a gente discute o projeto como um pano e um fundo social, a gente tem que prever, consequentemente, essa relação e troca com a Camerata, a vinda até o espaço. Então, fomos até as escolas, elencamos quatro escolas que são próximas. Acho que já foi citada algumas, que é a Beatriz de Souza Brito, João Alfredo Rohr, Leonor de Barros e Simão Hess. São essas quatro escolas, fazem parte do entorno. A proposta foi, construímos um recital didático para as crianças entenderem, se relacionarem com a música de uma outra forma, numa outra perspectiva com a música clássica, erudita, e vão olhar as famílias dos instrumentos e vão identificar uma relação com qual instrumento elas desejarem se relacionar e estudar. E aí a gente fez isso, foi um sucesso, a gente teve muitas inscrições para o projeto e foi muito legal. E aí depois teve esse processo de seleção, realmente ver a possibilidade, porque é isso, isso é um fator que foi muito relevante, de mobilidade, o comprometimento das famílias com o projeto, as crianças, o desejo, porque é isso, às vezes a criança tem muito desejo de fazer um instrumento, mas como que eu, na prática mesmo, qual é a operação, a viabilização dessa operação, etc. E aí foi muito legal, tivemos esse sucesso, conseguimos, a priori, essas 60 crianças que estão aqui com a gente hoje. E, enfim, a gente vem mantendo essa troca, porque às vezes tem esse fator do social, que eu acho que é importante também a gente só frisar, porque às vezes a necessidade da criança sair por conta desse espaço de mobilidade, de troca, e a gente precisa, enfim, encontrar novas crianças, porque a fila é grande, então a gente vem fazendo essa dinâmica, que é como a coordenadora pedagógica Carol falou, que é a gente se ajustando dessa forma também. Quantas oportunidades bacanas, nas conversas que a gente teve com os alunos, com as alunas, muitos falaram, eu tinha um sonho de tocar um instrumento, né? Imagina, os olhos brilharam quando chegou, assim, agora é a hora. Quanta oportunidade bacana que abriu para crianças que realmente queriam aprender, que tinham esse sonho, que tem o dom, quanta coisa bacana que está surgindo, né? Exatamente, e é muito legal e é muito bonito perceber essa relação, porque o sonho, o desejo, ele é gigante, né? E principalmente quando a gente troca com essa ideia da própria imagem, né? Que é construída do instrumento, do tocar, do fazer a arte, do compor a arte, etc. Mas na prática, o dia a dia, isso é um movimento intenso, é duro, é uma disciplina, é disciplinar o movimento, a troca, mas é muito bonito você chegar aqui no espaço e você ver que esses sonhos, eles estão sendo construídos, né? Pablo, o convênio entre Camerata e Fundação Catarinense de Cultura leva um ano, né? É de um ano e existe possibilidade de renovação. Exatamente, o convênio, ele iniciou como a Marielita, sinalizou pra gente em algum momento, com a parceria da Fundação Catarinense de Cultura, com o estado de Santa Catarina, né? Viabilizado pela fundação. E o convênio, ele começou em setembro, mais ou menos, e o projeto também iniciou em setembro, e ele tem continuidade até julho, junho, julho. Ao fim desse convênio, a gente tem a renovação do convênio com a Fundação Catarinense de Cultura, que já é a expectativa, é, enfim, quase uma celebração que a gente vai ter essa continuidade, porque o projeto também prevê essa continuidade, né? Não é um projeto que é estanque, começou, parou, não, a gente tá pensando na formação dessas crianças, né? Então, a gente teve uma apresentação pra também identificar essa continuidade, esse resultado do projeto, que foi final do ano, no SIC, e agora a gente tem como encerramento desse um ano de convênio, de projeto, em julho, no SIC novamente, apresentando a Orquestra Encantada. As aulas começaram no ano passado e acontecem na sede da Camerata Florianópolis, de duas formas, individualmente, onde o aluno tem aula particular com os professores que são músicos da Camerata. Eles aproveitam também o momento para tirar dúvidas, e em conjunto, já no formato de orquestra. Então a gente bolou essa concepção todos juntos, né? Pensamos nisso e eu trouxe um pouco da experiência que eu tenho com as orquestras sociais, né? Como do Sistema Nacional de Orquestras Sociais, do qual eu trabalho, faço parte, uma iniciativa da FUNART, e também da experiência que eu tive nos Estados Unidos, como professor de orquestras no nível escolar, né? E também no contraturno, e também alguma influência do Sistema da Venezuela, que é um grande sistema de orquestras sociais que a gente aplica no mundo todo. E aqui a gente, então, faz essa mistura pedagógica. A gente utiliza essa concepção norte-americana do Orchestra Classes, que são as aulas de orquestras, junto com a pedagogia e a filosofia Suzuki. Então a gente utiliza muito do Suzuki, que a Camerata já usou em outros projetos, e também cada professor dá o seu temperinho especial, a sua contribuição. E a gente tenta sempre ficar atento, assim, aos interesses da criança, a parte que vai conectar eles afetivamente com o instrumento, emocionalmente com o instrumento. Então a gente pega trilha de filmes, de desenhos animados, coisas bem assim do universo infantil, e que geram esse interesse desperto, né? Para que eles possam ver que não só o repertório tradicional erudito da orquestra possível, como também todas as músicas que eles gostam, músicas populares e também de todos os gêneros e estilos possíveis. A experiência é desafiadora e gratificante para os participantes. Ah, eu tô gostando bastante. Eu acho que dá pra aprender bastante, porque a gente faz um montão de coisa e tá sendo uma experiência muito ótima. A minha família, assim, a maioria sabe tocar, assim, meus primos, meus tios. Daí, tipo assim, eu já vi, mas tocar, assim, encostar no instrumento, eu não encostei. Isso foi o primeiro. Eu tocava um pouco de teclado, que em casa eu tenho um teclado. E daí agora a gente tá aprendendo a música tema da família Adams. Tá sendo muito legal, porque, querendo ou não, é uma nova descoberta. Tocar violão. Eu nunca tinha visto um violão, assim. Foi a minha primeira vez e eu achei muito legal. O meu irmão, ele aprendeu em casa. Eu tô aprendendo na camerata. Mais difícil é eu, essa parte aqui, tipo, pensar bem rápido e trocar. E chocolate quente é assim, é chocolate quente e a palavra é chocolate quente mesmo. Sim. Chocolate quente. E daí vai. A proposta pedagógica do projeto foi sendo adequada conforme as demandas foram surgindo com as crianças. A Carol vai explicar pra gente, na prática, como é que funciona. Então, nós absorvemos as crianças no projeto, recebemos todas elas, mas a gente tinha um desafio, porque nós não sabíamos com idade elas iam chegar, nós fomos convidando, e só depois de tê-las conosco, nós tivemos que montar e ir adequando a nossa proposta pra poder atender as diferentes necessidades dessas crianças. Então, nós recebemos crianças em fase de alfabetização, até em fase de pré-alfabetização, e crianças maiores, do sexto ano, que já tinham habilidades mais desenvolvidas, né, e alfabetização completa. A questão é que nós pegamos essas crianças pós-pandemia, e então nós tivemos características que foram muito diversas de uma situação que nenhum de nós educadores tinha lidado antes. Então, aquelas crianças de segundo ano, terceiro ano, que nós imaginávamos que elas iam estar totalmente alfabetizadas, e com a parte da codificação toda formada, elas chegaram pra nós como uma criança no primeiro ano. Então, foi preciso ter um olhar muito delicado, foi preciso ter um olhar muito amoroso, pra poder adequar as aulas, pra que elas não ficassem muito infantilizadas pros maiores, porque eles também não estavam dispostos, e que ela também não ficasse tão difícil pros pequenos, que eles ficassem num nível de frustração tão alto, que também não fossem dar continuidade ao estudo. Vai muito do olhar do professor, deve haver uma troca muito grande, né, do olhar do professor, de ver a habilidade de cada um, a evolução de cada um, a dedicação de cada um, isso aí conta, né? Conta muito, conta muito, e das famílias. As famílias, quando as famílias, elas entram conosco, quando elas estão junto, funciona muito bem. Porque tem um incentivo em casa, tem uma avó que toca junto, um avô que vem junto, e que vai assistir. Então, quando existe essa colaboração, quando não é só na segunda e na terça aqui, a criança dá continuidade em casa, o que volta pra nós, o resultado, ele é muito mais rápido, né, e muito positivo. E as crianças, mesmo enfrentando os desafios, que não são fáceis, elas dão conta, elas vão se animando, sabe? Elas vêm mostrando que conseguiram, que entenderam, que uma pequena coisa, que parece tão simples, e aí elas acertam. Quando eu faço uma pergunta, por exemplo, na aula, daí tem uma criança que demorou pra entender, e aí ela descobre aquilo, acorda pra aquilo, é tão divertido, é tão legal, e aí ela volta e conta pra mãe, e aí quando a gente pode, a gente manda um WhatsApp pra mãe pra contar, que aquela criança foi bem... São coisas que vão motivando, né? Vão, e aí vai havendo essa troca. A família de lá e a gente daqui, e aí o trabalho fica legal. Vocês trabalham muito com a prática, mas também com a teoria. Fala um pouquinho sobre a proposta. A minha aula, ela é basicamente a parte de teoria musical, eu trabalho as notas, a posição das notas na pauta, enfim, toda a parte da teoria mesmo básica, adaptada também pras idades, né? E como eu tenho crianças, como eu disse, crianças que ainda não escrevem, então eu uso até massinha nas aulas de música. E eu também tenho crianças, nós temos crianças maiores, e aí nós temos o professor Cristiano, que também é da teoria, e aí ele vai por um nível com um pouco mais de desafios, né? Na nossa aula, eu trabalho muito a apreciação musical, que eu acho de extrema importância, porque as crianças, elas não têm a música clássica no cotidiano delas. Na verdade, elas têm, mas elas não sabem. Então, a gente traz em aula, eu trago muita música de filme, para que eles percebam que aquela trilha sonora daquele filme é tocada com o instrumento deles, e que aquele som está ali, e que aquela música foi construída da mesma forma que eles estão construindo. Isso aproxima, né? Isso aproxima, fica fácil de compreender que aquela princesa do desenho da Disney, ela toca exatamente, tem no fundo o seu violino, a sua viola, o violão. Hoje, conhecemos o projeto Educando com Música, que traz oportunidade e muito aprendizado para crianças e adolescentes, e revela talentos. Além de ser divertido, aprender e tocar um instrumento musical pode ter muitos efeitos positivos na saúde e bem-estar mental. Pesquisas realizadas em várias partes do mundo, já descobriram que pessoas de qualquer idade, e que tocam qualquer tipo de instrumento, podem se beneficiar do aprendizado musical. Uma criança aprender música, né? Vai abrir, né? Um mundo de possibilidades para ela. Inclusive, a gente sabe, né? De outras experiências anteriores, que crianças inseridas em projetos, né? De educação e música, realmente, elas acabam desenvolvendo outras habilidades e tendo melhor desenvolvimento na escola. Eu acredito muito nisso. O Ponto Org termina aqui. Até o próximo programa. Música Música Música